O maior programa de extensão do campus de Palmeiras das Missões, o FSM Detecta, já realizou até o momento mais de 30 mil testes de COVID. O programa é um aliado no enfrentamento da pandemia e atende 50 cidades na região norte do estado. O TV Campus Entrevista de hoje traz os detalhes do seu funcionamento e a importância da testagem para os municípios. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e este é o TV Campus Entrevista. No programa de hoje, a gente recebe a professora Terrimar Moresco, uma das coordenadoras do programa UFSM Detecta e coordenadora do Laboratório de Microbiologia da UFSM Palmeiras das Missões. Olá, professora Terrimar, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Começamos pela estruturação do programa. Como os laboratórios da UFSM se organizaram para formar esse programa de testagem e como foi a evolução do trabalho até que se tornasse rotina nas dependências da UFSM Palmeiras das Missões? Bom, então, inicialmente nós somos laboratórios, dois laboratórios de pesquisa e de ensino, né? Um laboratório coordenado por mim e outro coordenado pelo professor Daniel e a professora Ângela que coordena um outro laboratório também. A primeira avaliação que precisamos fazer foi em relação à estrutura física e à estrutura de equipamentos. Entendendo como era essa estrutura, chegamos à conclusão que alguns equipamentos deveriam ser comprados urgentemente para início do processo. Então, adquirimos nessa fase, né? Por uma doação da comunidade, um real-time PCL e a universidade comprou um ultra-freezer, menos 80, que era importante para armazenar as amostras. A nossa segunda, nosso segundo desafio foi a organização, então, da equipe. Nós precisamos buscar os nossos alunos que estavam fora, haviam voltado, retornado às suas casas, né? Em função da pandemia e precisamos buscar esses alunos para que retomassem as atividades nos laboratórios. A equipe precisava ser composta por alunos que já tinham algum nível de entendimento técnico do funcionamento dos laboratórios, né? Porque é uma técnica difícil de ser executada, então, foi o nosso segundo desafio. Depois de termos, então, organização de estrutura física, equipamentos e a equipe montada, iniciamos o processo de organização dos protocolos, protocolos de biossegurança, seguindo todas as recomendações do CDC, da OMS, estabelecemos esses protocolos, também os protocolos do próprio teste, né? Calibração de equipamento foi a próxima etapa e, em seguida, organizamos o fluxo de amostras dentro do laboratório, ou até chegar no laboratório dentro e também como ele ia ser devolvido para a comunidade. Então, conseguimos organizar com as secretarias municipais de saúde, que eles coletariam os testes nas suas cidades, nos enviariam as amostras, como isso seria processado aqui dentro e como isso seria devolvido, né? Para cada uma dessas secretarias de saúde. Essa foi a nossa primeira fase. Nesse momento, nós havíamos sido contatados, então, para a realização de 2 mil testes. Esses 2 mil testes, nós faríamos com uma média de 50 testes dia. Então, tínhamos toda uma organização para isso. Em seguida, a ANZOP, que é a Associação dos Municípios da Zona da Produção, entrou em contato conosco e fizemos uma parceria com os outros 40 municípios, mais ou menos, né? Esses primeiros testes foram com, mais ou menos, uns 10 municípios. Então, fizemos uma parceria com esses outros municípios, mas com a aquisição de um novo equipamento. Então, nesse momento, a Cicred nos doou um outro equipamento, que era uma extratora de RNA. Essa extratora de RNA possibilitou o aumento da capacidade de realização de testes por dia e nós chegamos, então, à capacidade de fazer 100 testes por dia, que nós já achávamos que era bastante, né? Durante o pico da pandemia, agora, a gente conseguiu fazer quase 400 testes por dia com a organização que nós temos agora. Então, hoje, nós temos uma organização dentro dos dois laboratórios, em setores, nós setorizamos todo o nosso trabalho e as coisas já estão acontecendo com uma certa independência, né? O fluxo já está bem organizado. Professora, os testes de pessoas com suspeitas de COVID são encaminhados até o FSM Detecta pelas Secretarias de Saúde dos Municípios. Como o programa se estruturou junto com as secretarias para elaborar essa estratégia de testagem e eleger aqueles que podem testar com vocês? Inicialmente, nós articulamos com Palmeira das Missões, né? Com o município de Palmeira das Missões. Como foi feita essa articulação inicial? O município, o COI, né? Que é a Comissão de Operações Especiais que cuidava dessa questão da COVID na época. O COI fazia a eleição das pessoas que deveriam ser testadas, coletavam nas unidades básicas de saúde e nos enviavam somente as amostras. Assim, nós iniciamos aqui em Palmeira. Quando, então, o projeto se estendeu para as outras 49 cidades, continuamos com a mesma organização. Os municípios, as unidades de saúde de cada município, o COI de cada município, é que faz essa eleição de quem deve ou não ser testado e nos envia a amostra. Os motoristas da cidade trazem todas as manhãs as amostras e são processadas ao longo do dia e devolvido o resultado, né? O resultado vai para a Secretaria de Saúde também. E a Secretaria de Saúde é a que distribui, então, lá para a sua comunidade. Nós, diretamente com o paciente, não temos nenhum contato, porque a amostra vem e o resultado vai diretamente para a Secretaria da Saúde. Professor, a gente sabe que a testagem pode ser uma aliada no enfrentamento da pandemia, uma vez que os municípios conseguem visualizar o tamanho do impacto da transmissão. Pensando nisso, qual é a média de testes positivos e você considera que a testagem está sendo efetiva para o enfrentamento da pandemia? Sim. A média, eu vou te falar de uma média mensal ou semanal, assim, que a gente tem feito o cálculo. Desde que iniciou o projeto em abril, até mais ou menos setembro, por aí, outubro, a média de casos era de 20%, de casos positivos era de 20%. De outubro em diante, até agora, a média tem se mantido em torno de 30% de positividade. E teve um pico ali em março, que nós chegamos a ter 40, 40 e poucos por cento de positividade nos testes. Tem também a questão da assertividade dos profissionais da saúde. Quer dizer, a gente considera que o profissional da saúde elege o paciente a ser testado. Então, essa eleição também influencia no número de testes que vai ser feito aqui. Com certeza, influenciou bastante no controle da pandemia, porque os casos eram rapidamente detectados, os portadores do vírus eram rapidamente isolados, inclusive os testes, os resultados eram enviados às cidades no mesmo dia, no mesmo dia de que a amostra era nos enviada, e isso agilizou bastante o processo de afastamento dessas pessoas do trabalho, ou o retorno dessas pessoas ao trabalho também. Então, dessa forma, a gente, com certeza, diminuiu bastante a circulação do vírus na região. Inclusive, é o depoimento que os prefeitos e secretários de saúde nos dão, eles nos trazem essa informação da importância do programa para a região na contenção da pandemia ao longo desse período. O programa usa o modelo de teste RT-PCR, aquele que coleta uma amostra da garganta ou do nariz. Explica como funciona esse teste, o grau de confiabilidade e a diferença desse modelo para os demais. O RT-PCR, que é o teste que nós fizemos aqui, ele é um teste do cotonete, como as pessoas falam, que coleta material da nasofaringe ou da orofaringe, e a função desse teste é detectar o RNA viral, quer dizer, detecta a presença do vírus no paciente. A eficácia desse teste é acima de 90%, quer dizer, com certeza, 90% de chance da pessoa, de fato, ter o vírus se ele foi detectado pelo RT-PCR. A diferença dos outros testes é que o RT-PCR detecta a presença do vírus. Já os testes, por exemplo, sorológicos, que são aqueles que as pessoas fazem no sangue, são testes que detectam anticorpos. Então, a importância do profissional da saúde saber qual período da doença o indivíduo está, para saber qual o teste deve fazer, né? Normalmente, o RT-PCR, ele vai dizer se a pessoa deve ou não se afastar do trabalho, se deve se manter isolada, enquanto que os testes sorológicos, eles têm uma função mais epidemiológica, quer dizer, se a pessoa já teve contato com o vírus, se já teve a doença ou não, em períodos diferentes. Então, não necessariamente seja menos eficaz, mas é importante que seja percebido, né? Ou que se as pessoas, que os profissionais de saúde se atentem, para qual é o objetivo da realização daquele teste. É detectar se o indivíduo está ou não portando o vírus ou é detectar se ele já esteve em contato com o vírus, né? Isso é que vai fazer a diferença entre qual teste se faz. Então, o de sangue detecta anticorpos, IgM e IgG, né? Que dizem que você já teve contato com o vírus, IgM, que você está numa fase ativa da doença ainda. E o RT-PCR detecta o vírus propriamente dito. Professora, recentemente o programa iniciou uma nova fase de capacitação de professores para o retorno das aulas presenciais. Como é que está o andamento desse projeto? Então, esse é o projeto que nós chamamos de Educa Detecta. Dentro do projeto Educa Detecta, o objetivo desse projeto, na verdade, é fazer o treinamento, tanto de profissionais de educação, quanto profissionais da saúde, né? Nós já fizemos, atendemos a mais ou menos 200 professores no início, né? Quando ainda estávamos em, não estávamos em bandeira preta, fomos até as cidades, alguns treinamentos também fizemos por online. e essa é uma formação de professores com o intuito de informá-los sobre quais os cuidados, o que é a doença, qual a importância dos cuidados, né? Com a higiene das mãos, uso da máscara, distanciamento, enfim. Esse é o objetivo de nós fazermos esse treinamento com os professores. Além dos professores, também a gente faz treinamentos com os profissionais de saúde. Então, por exemplo, lá no início da testagem, nós chamamos até a universidade os enfermeiros, médicos, secretários de saúde diretamente relacionados com a testagem para explicar qual era a técnica, como se faz a interpretação desse teste. Não é um teste de rotina, né? Que se tem para vários tipos de outras doenças. Então, a interpretação do teste também é um pouco diferente. Então, a gente fez também esse treinamento com os profissionais de saúde, que faz parte do Educa Detecta. Também fizemos treinamento sobre higienização das mãos, por exemplo, com os profissionais de saúde do nosso hospital, com os profissionais de serviços gerais que iam cuidar da higienização dos ambientes, né? Das unidades básicas de saúde. Nós fizemos também um treinamento com esse pessoal. Então, essa fase do Educa Detecta tem como principal objetivo levar a educação em saúde para esses nossos municípios parceiros, né? Mas também para a comunidade daqui da nossa região. Além também dos treinamentos com profissionais de saúde, com os professores, nós também mantemos uma página no Facebook e no Instagram, onde as duas páginas são alimentadas com conteúdos informativos, né? Com bastante conteúdo científico. E a gente tem até uma interação bem importante, assim, da comunidade nessas duas páginas. Além disso, dentro do Educa Detecta também, a gente participa de várias lives, entrevistas, rádio, faz reportagens em jornais. Então, esse projeto Educa Detecta tem como principal objetivo levar a educação em saúde para a região através dessas formas, ou de treinamentos, ou das redes sociais, né? Ou, inclusive, das mídias mais tradicionais, como jornais e rádios. Professora, para a gente finalizar, então, você comentou que desde o início do programa, a comunidade colaborou com a doação de recursos e materiais para a rotina do UFSM Detecta. Quem quiser contribuir, ainda pode? Sim, foi... Existe uma conta na FATEC, né? Que foi a conta... Essa conta na FATEC, ela foi feita lá atrás, no início dessa doação, né? Onde as pessoas doaram valores em dinheiro, mas também, só para lembrar, que não foi só valores em dinheiro que foi doado na época. Nós tivemos doação também de equipamentos, vários equipamentos de material de EPIs, né? A comunidade se reuniu e realmente doou bastante coisa para a gente naquela época. Então, essa conta da FATEC, ela se mantém ativa. Quem quiser doar, pode usar essa mesma conta da FATEC que está disponível na página da FATEC. Professora Terrimar, muito obrigada, então, pela tua participação aqui no programa. Te desejo um bom trabalho. Tá bom. Muito obrigada. Estamos à disposição. Este foi o TV Campus Entrevista com a professora Terrimar Moresco. sobre o programa de testagem de Covid na região de Palmeiras das Missões, o UFSM Detecta. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigada por acompanhar. e aí e aí e aí e aí Obrigado.